Aqui é a portaria para a entrada para o parque Salto Itaco e Tucumã. Nós estamos aqui já preparando, aqui é o museu, onde a gente vai ficar. O Ben está tomando café agora já de manhã. Nós estamos aqui, agora nós vamos lá. Aqui é o acesso, aqui é o centro de visitantes, biólogo Carlos Porto da Silva, meu xará. Eu sou o Carlos de Paula, hoje dia 22 de junho de 2019. E ali nós vamos pegar o caminho depois para o Tucumã.